Prorrogada até 2018, a redução a zero de PIS e COFINS para o setor de informática. Benefício acabaria no final de dezembro. Com a medida, computadores, tablets e smartphones vão continuar mais baratos nas lojas. E veja também, Brasil gerou mais de 11 mil empregos com a carteira assinada em julho. Os setores que mais se destacaram foram serviços, agricultura e construção civil. E mais 31 hospitais universitários federais vão receber quase 55 milhões e meio de reais para investimentos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Estudo mostra que alunos que fazem parte da política de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, abandonam menos a escola. A frequência escolar é uma das exigências para as famílias terem direito ao programa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi prorrogada até 2018 a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS na venda de tablets, computadores e notebooks. O benefício acabaria no final de dezembro. O benefício vale para as vendas no varejo, aquelas que são feitas direto para os consumidores e terminaria no fim deste ano. Agora seguirá valendo até o fim de 2018. Com a extensão, quem compra computadores, notebooks, tablets, smartphones, modems e roteadores de rede para informática, não paga no preço final desses produtos, dois impostos federais, o PIS-PASEP e a COFINS. A estimativa do Ministério da Fazenda é que, neste ano, o governo vai deixar de arrecadar 5 bilhões de reais. Já em 2015, a isenção fiscal vai ser de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Mas a medida que faz parte do programa de inclusão digital não significa perdas. Na verdade, faz a economia girar. Com produtos mais baratos nas prateleiras, o consumo aumenta, o que reflete também no crescimento da arrecadação de impostos e da produção industrial. Neste ano, a produção de computadores, tablets e notebooks no país vai chegar a 22 milhões de unidades. E a arrecadação de impostos federais, cobrados na produção industrial, somou 3 bilhões de reais no ano passado. O Ministério da Fazenda informa ainda que o programa de inclusão digital ajudou a combater o contrabando desses produtos no país. Houve uma redução quase que total desse mercado cinza hoje. A comercialização de equipamentos de informática é praticamente toda feita em estabelecimentos comerciais regulares. E segundo o Ministério da Fazenda, o anúncio da prorrogação do incentivo fiscal foi feito com 4 meses de antecedência para que a indústria e o varejo possam se organizar na produção e nas vendas. 31 hospitais universitários federais de todo o país vão receber mais de 55 milhões de reais para investir em construção e reforma de instalações. Com dinheiro também será possível comprar equipamentos e medicamentos. Somente em 2014, mais de 625 milhões de reais já foram investidos em 47 hospitais da Rede Universitária Federal. 200 obras estão em andamento em todo o país. Segundo o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, os reflexos desses investimentos já podem ser sentidos pela população atendida. Estes hospitais têm como finalidade fazer assistência e auxiliar na resolução dos problemas de saúde das regiões onde eles estão inseridos e fundamentalmente serem locais de formação dos profissionais de saúde que o país necessita. A avaliação que nós temos tido por parte dos reitores é que o processo tem sido muito bom e que lá na ponta, tanto alunos como professores e fundamentalmente a população já começam a sentir os efeitos de uma melhor assistência e de uma formação profissional mais adequada. Uma ferramenta que torna possível a convivência com a estiagem, levando água em terras do semiárido. As cisternas já são uma realidade para milhões de brasileiros. Uma tecnologia simples, mas que pode assegurar a sobrevivência em regiões do semiárido brasileiro, onde os períodos de estiagem são longos e há muitas dificuldades para acessar água em quantidade e qualidade suficiente. São as cisternas. A água da chuva é captada do telhado das casas, através de calhas, e armazenada em um reservatório. O mecanismo garante água para uma família de cinco pessoas por até oito meses de seca. É possível conviver com o semiárido. Sempre se tinha aquela ideia de lutar contra a seca. Não se luta contra um fenômeno da natureza. A gente conseguiu encontrar um mecanismo, um método de convivência com o semiárido. Então, o ganho para essas famílias, porque a gente pensa em um milhão de cisternas, na verdade, um milhão de pessoas. Um milhão de famílias, quatro milhões de pessoas. São dois tipos de cisternas. Um para o consumo residencial e outro para a irrigação de produção agropecuária. A primeira é destinada a famílias da zona rural que não têm acesso à água potável e que têm um renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Já o segundo tipo de cisterna, para irrigação, é destinada a agricultores familiares. Para ter acesso, a família precisa ter sido beneficiada antes com a cisterna de água para consumo. Um estudo divulgado hoje mostra que os alunos que são atendidos pela política de transferência de renda do governo federal, Bolsa Família, abandonam menos a escola. Veja agora na reportagem de Isabela Azevedo. Andresa Carolina tem 16 anos e estuda nesta escola pública de Formosa, no estado de Goiás. Durante um ano, ela ficou sem ir às aulas, mas hoje diz que dá valor a cada minuto no colégio. Esse ano mesmo eu não faltei nenhum dia. Eu procuro sempre estar vindo à aula para aprender mais. Todo dia a gente tem que aprender mais um pouco para poder ser alguém nessa vida. Davi de Oliveira é irmão de Andresa. Entre as matérias favoritas dele está o português. Com apenas 13 anos, ele já sabe que a dedicação à escola vai garantir melhores oportunidades na vida. É bom vir para a escola, aprender as coisas, para a gente ter um futuro melhor. Tem que fazer faculdade, tem que fazer muita coisa ainda, mas devagarzinho eu chego lá. A mãe de Andresa e Davi faz questão dos filhos na escola. Eu quero que eles tenham o que eu não tive, porque na época minha meus pais passaram muita dificuldade. Aí eu quero que eles sejam o que eu não fui. Andresa e Davi são atendidos pelo programa de transferência de renda ao Bolsa Família. A permanência na escola é uma das condições para que eles recebam benefício. Segundo as regras do programa, é cobrada uma frequência escolar de 85% para quem tem entre 6 e 15 anos e de 75% para quem tem 16 e 17 anos. Um estudo lançado nesta quinta-feira mostra como as famílias têm se adaptado à regra. Segundo a pesquisa, quase 96% das crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos cumpriram em 2013 a frequência escolar mínima exigida pelo Bolsa Família. O estudo ainda comprova que os alunos que participam do programa têm menos tendência a abandonar a escola. A taxa média de abandono escolar em todo o país é de 2,8% no caso de alunos que recebem o Bolsa Família. Esse percentual sobe para 3,2% no caso dos estudantes que não são atendidos pelo programa. Na região Nordeste, onde há maior concentração de beneficiários, a diferença é ainda maior. A taxa de abandono é de 3,8% para quem é atendido pelo programa e de 7,3% para quem não é. O responsável pela pesquisa lembra que a frequência na escola não é responsabilidade apenas da família, mas também do poder público. Em 2012, com a nova portaria de condicionalidades, foi dada uma ênfase para que o poder público acompanhe aquelas famílias que estão com mais situação crítica de descumprimento, porque isso é um alerta, é um sinal de vulnerabilidade. Nenhuma família quer que seus filhos deixem de frequentar a escola, nenhuma criança quer isso, nenhum adolescente, mas é porque uma situação crítica de vulnerabilidade está acontecendo e o poder público tem que atuar. Então, a assistência social agora está mais vinculada a essas famílias que apresentam situações difíceis de cumprimento das condicionalidades para fazer com que elas fiquem. 20 propostas de cursos e 50 projetos de pesquisas nas áreas de igualdade racial, valorização da cultura afro-brasileira e indígena vão ser selecionados pelo Ministério da Educação. As instituições de educação superior públicas já podem apresentar suas propostas. É o que a gente vai saber agora com Ricardo Carandina ao vivo. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. As instituições públicas de ensino superior, federais, estaduais e municipais, podem apresentar até três propostas de cursos e não há limite para o número de projetos que essas instituições podem apresentar. Tiago Tobias, do Ministério da Educação, é quem conversa ao vivo com a gente no NBR Notícias. Bem, esses são dois editais, um para escolher, que vai selecionar 20 propostas de cursos e outros 50 projetos de pesquisa. Sobre esses cursos, as 20 propostas de cursos, que tipo de cursos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. São cursos preparatórios para a pós-graduação, direcionados a estudantes indígenas, negros e com deficiência. São cursos, matérias como português e também idiomas. E esses cursos, eles têm, por exemplo, um prazo de duração específico? O curso será duração de um ano e os projetos apresentados pelas instituições terão duração de dois anos. E quanto essas instituições devem receber por projeto? O projeto será de 200 mil reais por instituição nos cursos preparatórios. E no caso dos projetos de pesquisa, vão ser selecionados 50 projetos de pesquisa. Que tipo de projetos vão ser selecionados? São projetos direcionados também para esse público-alvo do edital, negros, indígenas e pessoas com deficiência, para que possam fazer mobilidade acadêmica em instituições no exterior. E seria mais ou menos semelhante a programas, por exemplo, de, esses programas chamados de sanduíche, quer dizer, o estudante que faz pós-graduação, ele faz uma parte do curso fora isso? Exatamente. O edital vai selecionar 10 projetos de graduação sanduíche e 4 projetos para doutorado de sanduíche no exterior. Será uma cooperação entre universidades brasileiras e estrangeiras. E nesse caso, quanto as instituições recebem por projeto? O projeto também é de dois anos e são R$ 2.780.000,00 por projeto. Qual é o prazo que as instituições interessadas têm para fazer na inscrição? O projeto de formação pré-acadêmico para prós-graduação é até o dia 30 de setembro e o de mobilidade acadêmica até 18 de setembro. Esses programas que têm como objetivo este público-alvo que você citou, de indígenas, população negra, existem já experiências desse tipo em andamento no Brasil? No Brasil nós temos a grande experiência que é a lei de cotas, só que o nosso objetivo nesse momento não é esperar a demanda. Nós queremos gerar a demanda para acesso à pós-graduação e a mobilidade internacional de estudantes é um programa já que vem sendo consolidado pelo Estado brasileiro. Nós queremos também estimular a troca de experiências, principalmente nas temáticas de educação das relações étnico-raciais, educação indígena e também de acessibilidade no caso das pessoas com deficiência. Muito obrigado, então, Tiago Tobias, do Ministério da Educação, pela entrevista. E as instituições interessadas podem consultar os editais na página do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na internet. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas suas informações ao vivo. Foi publicado hoje o edital do leilão que vai ampliar a faixa de transmissão de internet móvel da quarta geração. O 4G pode ser acessado em smartphones e tablets, por exemplo. Com a medida, vai ser possível levar telefonia móvel e internet em banda larga de alta velocidade para mais cidades brasileiras, inclusive nas áreas rurais. A grande mudança que vai ter é que nós vamos ter agora uma inclusão digital verdadeira, principalmente nos municípios menores do Brasil. Aqueles que estão municípios abaixo de 100 mil habitantes, a população vai poder dispor com esse novo leilão em serviços de banda larga da ordem de 30 a 40 megabits por segundo na sua casa. Hoje é muito difícil, nesses municípios pequenos no Brasil, ter acesso à tecnologia dessa forma. O edital pode ser consultado na internet na página da Anatel. Tomates mais resistentes e maracujás que não sofrem com as pragas do campo. Inovações que saíram dos centros de pesquisa e começam agora a chegar às plantações. A agroindústria conheceu as novidades esta semana num congresso em São Paulo. Os grãos podem até ser pequenos, mas esses feijões produzem uma tonelada a mais por hectare, quando comparados com as variedades comuns. Já esse dispositivo para monitoramento do trânsito de animais, reduz custos, evita fraudes e facilita na hora da fiscalização. São algumas das novidades desenvolvidas pela Embrapa, em parceria com empresas do setor privado. O resultado de anos de pesquisas também dá mais opções. A mesa do brasileiro, os maracujás gigante amarelo e rubi do cerrado e os tomates nagai e zamir são alguns exemplos. À primeira vista, tomates e maracujás iguaizinhos ao que a gente encontra todos os dias nas feiras e supermercados. Mas as aparências enganam. Essas variedades aqui são bem mais resistentes a pragas e garantem no mínimo 30% a mais de produtividade com relação aos frutos tradicionais. E o paladar não fica de lado. Numa escala internacional de sabor, o tomate zamir, por exemplo, está a três pontos à frente de várias outras sementes do mercado. O gosto não deixa a desejar. A ideia é você fazer híbridos, que são a mistura ou o cruzamento de duas linhagens diferentes de material, no caso de maracujá ou de tomate, objetivando você ter uma semente que vai dar uma planta melhor. E essa planta melhor, o que pode significar? Você ter uma melhor tolerância, melhor sabor, melhor produtividade. As inovações foram apresentadas em um congresso da agroindústria em São Paulo. A Embrapa, ela gera tecnologia, mas ela não é, digamos, uma fábrica. Para isso, a gente conta com alguns parceiros, algumas empresas licenciadas, então, que passam a fabricar produtos com as tecnologias geradas pela Embrapa. Nesse sentido, nós temos diversos parceiros em diferentes categorias de tecnologia. Então, nós temos cultivares, equipamentos, insumos e outros mais. Mais 24 comunidades quilombolas em três estados foram reconhecidas pela Fundação Palmares. A repórter Carolina Becker, ao vivo, tem mais informações para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ao de lei, o objetivo dessa certificação é dar reconhecimento às origens e ampliar os direitos dessas comunidades. A gente conversa agora com Alexandre Reis, da Fundação Cultural Palmares, que é responsável por emitir essa certificação. Boa noite, diretor. O que significa, na prática, essa certificação? O que vai mudar na vida das pessoas que fazem parte dessas comunidades? A certidão é um documento importante para acesso a uma série de políticas públicas, principalmente regulação fundiária, construção de casa. E do ponto de vista identitário, cultural, histórico, ela tem uma importância fundamental para essas comunidades, que no passado eram perseguidas e não eram reconhecidas pelos seus valores históricos e culturais. Onde que estão essas comunidades e o que elas têm em comum para conseguir essa certificação? São comunidades que estão em áreas isoladas, distantes das sedes dos municípios. Elas devem se reunir, apresentar à Fundação Cultural Palmares a autodeclaração, a autodefinição, juntamente com o histórico da comunidade e outros registros importantes que caracterizem a existência da comunidade e o histórico dela. Essa certidão de autodefinição é apenas uma primeira, ainda tem uma certidão definitiva. Como que isso funciona? Quais são os próximos passos dessas comunidades? A certidão é um documento que trata da identidade cultural. Após a certidão, a comunidade tem a possibilidade de solicitar ao INCRA, ou órgão de regulação fundiária dos estados, a regulação fundiária, que é outra etapa de titulação e reconhecimento de território. As comunidades quilombolas que ainda não têm esse reconhecimento, como que elas devem procurar mais informações sobre isso? Como que elas devem proceder? Nós temos o telefone da Fundação Palmares, 61-3424-0101, e nosso site é fundaçãopalmares.gov.br. Obrigada, diretor, pela entrevista. Aldilei. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui no NBR Notícias. O país gerou quase 12 mil empregos com carteira assinada em julho. Os setores que mais se destacaram foram serviços, agricultura e construção civil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados hoje. Pelas mãos de Paulo, que trabalha como armador, são produzidas estruturas que sustentam obras de engenharia. Desde o fim de julho, ele produz armações que vão ser a base de uma ponte, parte de um sistema viário em construção no Distrito Federal. O emprego foi conseguido depois de cinco meses sem trabalho. E o operário, que até seis anos atrás trabalhava sem carteira assinada, hoje comemora mais um emprego formal. Toda segurança. E se a pessoa está trabalhando fechado, se acontecer algum acidente, alguma coisa, ele tem o benefício de ficar pelo seguro, né? Então, a gente trabalhando autônomo não tem, não. Entendeu? A gente trabalhando autônomo, se quebrar a perna, segura é a corda. Paulo é um dos trabalhadores que conseguiram emprego com carteira assinada em julho, mês em que foram criadas quase 12 mil vagas. Os setores que mais geraram empregos no mês foram serviços, agricultura, construção civil e administração pública. De janeiro a julho, foram criadas 632 mil vagas. E de acordo com dados da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, no primeiro semestre do ano, o Brasil gerou mais empregos do que a soma de sete países. Chile, Japão, Austrália, Israel, Coreia, Holanda e Canadá criaram, juntos, cerca de 450 mil empregos. E o Ministério do Trabalho considera que, a partir de agosto, o ritmo das contratações pode se intensificar. Agora se dá as contratações por parte do comércio, a indústria, para fornecimento, para as vendas do final de ano. Nós temos as políticas desenvolvidas pelo próprio governo que aumentou o crédito, expandiu o crédito, que vai certamente facilitar na área automobilística a diminuição do estoque. E também para o investimento estrangeiro. Estão previstos para este ano um investimento de 64 bilhões de dólares no Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto